Todo o conhecimento indígena que vem junto dessas línguas acaba sendo perdido, então isso era uma perda tremenda para a humanidade como um todo. E a gente fica bem feliz de poder fazer parte de ajudar nessa preservação, que até os indígenas mesmos já disseram pra gente que a gente conseguiu ajudar. Então é sempre muito bom de poder fazer parte disso, de poder ajudar. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e neste episódio do podcast eu converso com o jovem Juliano Portela. Ele é um dos idealizadores do teclado digital com caracteres de mais de 40 línguas indígenas da Amazônia. Em nosso bate-papo, Juliano conta de onde surgiu a ideia de criar um teclado com caracteres de línguas indígenas, como funciona a escrita no teclado e a importância do software para a preservação, transmissão e sobrevivência de várias línguas nativas da Amazônia. Vamos ouvir. Conta pra gente exatamente de onde surgiu a ideia de criar esse teclado, que com certeza vai ajudar muitos indígenas aí. Conta pra nós. Bom, eu e o Samuel, que somos os idealizadores do projeto, a gente já trabalha com línguas indígenas há algum tempo. O Samuel, em especial, ele trabalha com uma pesquisadora do INPA, a Noemi Ishikawa, que faz pesquisas de etnolinguística. Ela tem alguns trabalhos com os indígenas de tradução de livros para línguas indígenas e ela já tinha mostrado essa dificuldade pra ele. No início desse ano, eu e o Samuel, a gente participou da Olimpíada Brasileira de Linguística e uma das coisas que a gente teve que fazer foi escrever um artigo sobre uma língua indígena aqui da Amazônia. E uma das coisas que a gente fez foi transcrever um livro que estava datilografado pro computador. E foi aí que a gente percebeu dessa dificuldade e lembrou do que a pesquisadora tinha falado pra gente. E foi aí que surgiu a ideia e a gente foi realmente correr atrás pra poder fazer esse projeto. Olha, que interessante, né? Então, assim, pra digitar na língua indígena ainda faltam caracteres no nosso teclado que possam realmente fazer com que a gente escreva nessa língua materna deles, é isso? Isso, exatamente. Tem vários caracteres que foram incluídos nessas línguas quando foi transformada uma língua escrita, oral, pra uma língua escrita, que não estão presentes nesses teclados comuns que a gente tem no nosso smartphone, por exemplo. Então, isso acaba fazendo com que eles não tenham como escrever da maneira correta, o que acaba ocasionando muita confusão, enfim. Não é uma experiência muito boa de digitar nessas línguas por causa desse tipo de dificuldade. Isso, e aí a comunicação até fica comprometida, né? Porque ela fica condicionada ao uso de áudios, não é isso? Isso, sim, exatamente, com certeza. Toda vez que a gente vier mostrar esse projeto nas aldeias indígenas, a gente via a dificuldade do pessoal, eles sempre utilizavam bastante áudio, mesmo querendo escrever nas línguas indígenas, eles não conseguiam por causa dessa dificuldade, e sempre falavam que tinha muita... se eles tiveram, tinham que escrever alguma coisa, sempre tinha muita confusão, e acaba, enfim, não era uma experiência muito boa, eles acabavam tendo que... as crianças mais jovens acabavam escrevendo em português, ou alguma coisa assim, que era um risco, assim, tremendo pra essas línguas, por causa que as pessoas iam acabar esquecendo como é que escrevia, e no final ia acabar esquecendo a língua em si. Então esse era um grande problema, um grande risco pra todas essas línguas indígenas, e pras culturas indígenas no geral também. Então, assim, vocês tiveram essa questão, assim, de criar esse teclado justamente pra necessidade de preservação das línguas indígenas, né? Pra dar continuidade às línguas nativas, é isso, né? Exatamente, exatamente. As línguas indígenas, elas demonstram muito mais do que só uma língua mesmo. Além de elas terem uma dificuldade, uma diversidade linguística muito grande entre elas, elas são o retrato da cultura desse povo. Então, se a gente perdesse essas línguas, a gente ia acabar perdendo todas as histórias que vêm junto, todo o conhecimento indígena que vem junto dessas línguas ia acabar sendo perdido. Então isso era uma perda tremenda pra humanidade como um todo, e a gente fica bem feliz de poder fazer parte de ajudar nessa preservação, que até os indígenas mesmos já disseram pra gente que a gente conseguiu ajudar, então é sempre muito bom de poder fazer parte disso e poder ajudar. Ah, que legal! Então vocês tiveram até um feedback deles, né? Sim, sim, sim. A gente teve vários feedbacks deles, sempre conversavam com a gente. Era sempre muito engraçado, porque a gente ia nas comunidades, assim, a gente era tratado como celebridade, assim, de certa forma. O pessoal queria saber quem era a gente, queria conversar, queria agradecer. deram um monte de presente pra gente, um sentimento de gratidão, assim, muito grande. Então é muito legal de poder ver isso na prática. Que fera, Juliano! E aí, tem como você contar pra gente como é que funciona exatamente a escrita nesse teclado? O teclado, o linkado, ele funciona da seguinte forma. Ele, basicamente, tem o desenho, assim, de um teclado comum, de computador, de celular, enfim, com a adição de alguns caracteres, como, por exemplo, o U cortado, o I cortado, o N com o Tio em cima. E, além disso, ele tem algumas teclas que adicionam os diacríticos, que são os famosos acentos. Então, por exemplo, você tem o trema, que são aqueles dois pontinhos que existiam antes em cima do U. Você tem o Tio, você tem o acento agudo, o acento grave, circunflexo. E eles podem ser adicionados a, basicamente, qualquer letra. Então, por exemplo, aqui na região amazônica, a gente tem a língua indígena que é mais falada no Brasil, que é a língua ticuna. E na língua ticuna tem um carácter específico, que é a letra U, normal. Só que ele tem, além da letra U, ele tem o trema, que são os dois pontinhos em cima, e, além disso, um Tio. Então, são dois acentos em cima de uma única letra. Isso é, basicamente, impossível de escrever com um teclado comum. E o linklado, ele possibilita essa, faz essa possibilidade real. E, além disso, muitos outros caracteres, como, por exemplo, tem algumas outras línguas que têm um C cedilha, que tem um acento grave em cima dele, ou um N com um Tio e ainda um acento agudo em cima. Então, tem vários caracteres, assim, que seriam completamente impossíveis de escrever se não fosse linklado. Muito bem. E por que linklado o nome desse teclado? Essa é uma junção de palavras que ficou bem feliz no final, porque ele acabou tendo vários significados. A gente pode, primeiro de tudo, a gente ver link, né? Lembra do link, da conexão, enfim, no geral. Além disso, o link pode servir para línguas indígenas, que é uma deviação bem comumente utilizada. E clado, no final, é basicamente o teclado, e com K, para representar a maioria das escritas das línguas indígenas, que preferem utilizar K ao invés de C, por causa das diferenças de pronúncia e tudo. Então, acabou tendo vários significados no final e acho que ficou um nome muito bom. Os indígenas gostaram bastante, concordaram também, eles sempre... Uma das coisas que eles mais gostavam foi o K no lugar do C. Então, teve várias coisas, assim, que eles foram vendo significados, e no final ficou bem legal. E em quanto tempo vocês criaram esse, desenvolveram esse teclado? Bom, a gente desenvolveu para várias plataformas. A gente já tem, basicamente, para utilizar no Android, no iPhone, no computador Windows. Então, eu diria que, assim, o tempo geral que a gente utilizou para desenvolver para todas essas plataformas, incluindo um planejamento, assim, básico, se a gente fosse contar as horas, as horas mesmo, acho que daria em torno de uma semana, assim. Mas isso daí a gente só conseguiu fazer em uma semana por causa da experiência que a gente já tinha com a língua indígena. A gente já tinha um plano muito bem traçado do que a gente precisava fazer, a gente foi só atrás de fazer mesmo. Mas não foi uma tarefa fácil, não. Então, assim, é só você ir lá nos nossos aplicativos de compra, né, de software, baixar o teclado, é isso? Isso, exatamente. Atualmente, ele já está disponível na Google Play Store, que é a loja mais comum para os celulares Android. E no Windows ele está disponível na Microsoft Store, que tem, na maioria dos computadores, acima do Windows 8. E é só baixar. É de graça, é completamente de graça, não tem o que pagar para usar nada. E ele funciona basicamente com qualquer dispositivo Windows e Android. A gente está trabalhando para colocar ele na Apple Store agora, para poder ser usado nos iPhones. Mas já está disponível, já pode ser usado. Bacana, então. E aí você estava contando, né, que você ajudou nessa pesquisa, foi fazer um artigo. Como é que é fazer parte de um projeto tão importante como isso? Você até falou, já expressou um pouco aqui da sua alegria, né, em colocar, em fazer, em promover isso para os indígenas. Mas, assim, como é que você se vê nesse momento, né, trazendo algo tão inovador para realmente guardar essa língua, para fazer com que essas línguas não se percam, Juliana? Eu e toda a equipe, a gente fica muito, muito feliz de poder fazer parte disso. A gente se sentia um pouco alheio a essa... Nós todos aqui no Brasil, se temos alguma herança indígena, alguma coisa assim, a gente nunca tinha parado para devolver o que a gente devia a esses povos. Então, poder fazer parte desse projeto está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo ajudar, mesmo que seja bem pouquinho, na preservação das línguas, das culturas desses povos, e a gente consegue ver, assim, encontrando as pessoas, consegue ver a tamanha gratidão que eles têm, porque a gente tem ajudado eles, a gente fala que tem muitas pessoas que vêm falar com a gente, a gente recebeu várias cartas, vários e-mails, várias mensagens, assim, de pessoas simplesmente agradecendo, porque a gente tinha ajudado as pessoas a se comunicarem nas línguas indígenas, a preservar as culturas. Tem vários tradutores indígenas que vieram falar com a gente também, falando que tinham conseguido escrever os projetos. Então, tem gente escrevendo teses de mestrado, de doutorado, de conclusão de curso em bilingüe, em língua indígena, de maneira muito mais fácil do que era antes. Então, tem muito conhecimento sendo produzido e a gente consegue ver o impacto desse conhecimento na vida das pessoas. E a gente recebe um monte de presente, muitas coisas assim, que a gente consegue ver que o nosso projeto realmente conseguiu deixar uma marca ali na vida das pessoas. Então, isso é muito, muito, muito bom mesmo. Com certeza, que legal. E você, assim, pretende seguir para qual profissão? Você está terminando agora o ensino médio, é isso, Juliana? Isso, estou terminando agora o ensino médio, terceiro ano. Se tudo der certo, eu vou lá, ano que vem, estou indo me juntar lá com o meu parceiro, Samuel, que desenvolveu comigo o projeto, lá na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, para fazer ciência da computação e linguística. Ah, que bom! Parabéns, então. Que maravilha. E é interessante, né, você se colocar nesse projeto, né, porque, assim, muitas vezes a gente não tem um propósito, né, e desenvolver algo que é tão importante, né, para indígenas, né, que tem essa dificuldade de se comunicar é muito bacana. Então, parabéns, Juliana, pela sua iniciativa, né, ver, né, vocês aí pensando, né, na transmissão aí, na sobrevivência dessas línguas nativas da Amazônia, nesse teclado que possui caracteres ou uso e com o uso de assentos gráficos não convencionais, inclusive de línguas de países vizinhos, não é isso mesmo? Isso, isso. Já tem usuários em vários países aqui da América do Sul também, né, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Equador. Tem várias pessoas utilizando em vários países, porque as línguas indígenas, elas são daqui da Amazônia como um todo, da América do Sul como um todo, então tem, serve muito além do que a gente inicialmente imaginou utilizar esse projeto, mas está sendo muito legal. Ah, com certeza, né, vocês estão dando oportunidade dessas pessoas, né, não ficarem esquecidas, né, porque a gente tem aqui a nossa língua mãe, né, que é o português, mas a gente sabe que os indígenas conseguem se comunicar de outras formas e isso conta a história deles, não é isso, Juliana? Isso, isso. A língua portuguesa, ela foi introduzida no Brasil, as línguas originárias mesmo são essas línguas indígenas. Então, a gente poder guardar um pouquinho dessa história é uma coisa muito boa e faz muito bem para a história do Brasil, para poder entender como é que eram os povos, enfim, entender as histórias no geral do Brasil original. Certo. Tá bom, então. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação aqui com a gente, por contar um pouquinho sobre a sua história, né. Parabéns mais uma vez por você ter desenvolvido esse projeto junto com o seu colega lá e que vocês realmente, assim, possam fazer sempre maravilhas, né, para ajudar as pessoas. Eu acho que é disso que nosso país precisa de jovens como vocês, né, para que a gente possa mudar a nossa história, né, que a contribuição de vocês sejam cada vez melhor para o nosso país. Muito obrigada, Juliana. Valeu pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter me chamado. Ok. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau.